Sabe aquele velho ditado? Nunca conheça seus heróis. Bom... Eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Ficou me esperando? Ah, Death, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa refletir. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vá, vá, vá! Tenham menos todos os homens armados daqui. Enviem! Reform! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! Ah! Você não é digno! Tori, Tori, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos quitados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Tori, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Tori. Isso vai ser divertido. Tor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Espera aí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nat, qual a sua situação? Cabe escolher um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Me ajuda, por favor. Fique calmo. Estoura a caminha. Não vou alvo, pessoal. Matei o Deus. Não está indo bem. Opa, 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 guio do trovão. Quem disse que só você podia se divertir? Tenho que admitir, isso foi incrível mesmo. Está admirado. Ui, que metido. Assim que eu gosto. Aí, vai! Escutos. Curioso. Estação de 50%. Estação de 50% Eu ainda não acabei, Stark. Ei, voltem aqui. Acabei de confirmar. Um comboio da SHIELD foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Falei. Tony, essas coisas são importantes. Tá bom. E seja. Foguetes pulsais? E ótimo que o Fury guardou isso tudo no mesmo lugar. Estes foguetes estão causando muito dano. É, eu sei. Fui eu que fiz esses negócios. Temos que proteger o Crystal Terrigem. Se aquilo for atingido... Já estou cuidando disso. O Territon está indo para a câmera do reator agora. Avengers, o comboio está carregando o protótipo secreto da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Fury, como vai a gata? Fala para o Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a goza está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Eu acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Por favor, salva a gente! Vai, vai, vai! Opa! Quem teve a ideia genial de colocar torretas nos caminhões da SHIELD? Tony! Ah, é. Fui eu. O que está acontecendo aí, Tony? Está lá nada. Está tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham... Retira o que eu disse. Eles têm tanques pulsais. Cap, essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Não, 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 não. Ah! 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 Tony! Thor! Tem uns voadores atrás de mim! Eles são um saco, né? Ah! Atacando, indivíduo! Ah! 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 Sabe, achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos! Se concentra, Tony! Ah! 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 Avengers, parem comigo! Esses tanques estão fazendo um estrago na fonte! Ela vai desabar se não acabarmos com eles! Rápido, grandão! Ela não vai aguentar muito tempo! Oh! Derruba ele! Cadê o verdão? Tô de olho nele! Hulk, eu vou pousar o blindjet aí! Hulk, smash! Aperta! Suas invenções são perigosas, Stark! Aquelas armas eram para os mocinhos! Acha que isso é engraçado? Parem com isso! Mantenham o foco! Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade! Repita, Cap, não consigo escutar você! Nat, você me escuta? Aperta! Tripulação! O Quimera está sendo atacado! Evacuem os civis! Steve, você me escuta? Nat! Nat! Aperta! Aperta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor! Estão tentando sequestrar o Quimera! Não é isso! Nunca vi leituras como essa! Encontro você assim que der! forts! Oco! Aperta! Jarton, preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do T-RG está se transformando em um gás. Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário! Doutor, já volto para você. Ocupem os quangos. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, Will. Jarton? Jarton! Avengers, escutam! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! O pastor está na minha mira! O pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. A bomba... A bomba... Cadê você? Uma bomba sônica? Está de brincadeira? A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. A ONU não tinha proibido elas? A ONU não tinha proibido elas? A ONU não tinha proibido elas? A ONU não tinha proibido elas. TÁSIMAOSTER... O que é isso? Temos que pegar um detonador. Sem essa bomba explosiva ele quer fazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, o que estamos esperando? Tony, Thor, os carros! Eu cuido um idiota com um detonador. Coma nó. Que um exagente vai ser. Coma nó. Que um exagente vai ser um Guaraú? Vem me pegar. Aprendi uns tudo novos desde que a gente se tira. É isso. Então o que vai? Se chama Capaco, a sua raça! A base da ponte está segura. Pessoal, estou vendo umas leituras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom. Preocupada? Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca dei a mão pra você. Manda ver. E aí? E aí? Ah! 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 Não, 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 não. Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O que é? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Isso é uma reflexo fotográfico. Tá mais pra falta de criatividade. A ponte está livre. Esses terremotos continuam aumentando. Todo o litoral ocidental. Ainda tentando decifrar? Sem o seu capitão, os Avengers ficam perdidos. Me entrega o detonador e talvez eu não te chute lá embaixo. Chega dessa dancinha. Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você que é o Chimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais. E o que é? Não vou estragar a perfeita. Chega dessa dancinha. Deve ser frustrante ficar sempre um passo pra trás. Você que é o Chimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender pra quem paga mais? O que eu quero vale muito mais do que isso. E o que é? Não vou estragar a surpresa. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensou. Qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho! Comparte. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Na próxima vez, presta mais atenção. Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Droga, eles enganaram a gente. Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você! Já chega. Não. 5 anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos e acidentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram, e outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a S.H.I.E.L.D. e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do Dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A e M descobrirão a cura para a doença inumana. O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony está, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia está ótimo para uma caminhada. É, esse é o espírito. Está usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Estou. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou para o Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... Ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da Shield, mas depois disso... Nada. Ah... Entendi. Acho que encontrei uma coisa. Um pouquinho apertado. É... Cuidado com a cabeça. Aqui. Deixa eu te ajudar. Ah... Obrigado. Uma clareira adiante, a entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Ai, Deus. Uau. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Caramba. Soldaram isso. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Doutor Vener, o que eu faço? Corre. Que? Corre! Mas pois o rígido de outro desaculam por você. Ele voltou para? 24-23. Uau. O tremper. How do Jornal do Olo? É um atalho? Só os atalhosizar o normal. Acredita. 5-2. O que é isso? Isso não é bom, nada bom. Droga! A Yemi está por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? A Yemi está por toda parte. 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 A Yemi está por toda parte.